A Polícia Civil, através da Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos, já identificou os dois torcedores que fizeram atos racistas no Clássico entre Coritiba e Atlético no último domingo, no estádio Couto Pereira. A identidade dos dois não foi revelada. Em nota, o Coritiba informou que, a partir destas imagens do circuito interno do estádio, foi possível identificar o autor dos supostos atos racistas e que todas as informações foram encaminhadas para a Delegacia Especializada neste assunto, que é a DEMAF.